Nunca houve noite que pudesse impedir O nascer do sol e a esperança E não há problema que possa impedir As mãos de Jesus pra me ajudar Nunca houve noite que pudesse impedir O nascer do sol e a esperança E não há problema que possa impedir As mãos de Jesus pra me ajudar Haverá um milagre dentro de mim Vem descendo um rio pra me dar a vida E esse rio que emana lá da cruz Do lado de Jesus Haverá um milagre dentro de mim Vem descendo um rio pra me dar a vida E esse rio que emana lá da cruz Do lado de Jesus Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus mudou Vem descendo um milagre dentro de mim Vem descendo um rio pra me dar a vida E esse rio que emana lá da cruz Do lado de Jesus Vem descendo um milagre dentro de mim Estou aqui Profejiza isso na tua vida hoje Aquilo que emana lá da cruz Aquilo que parecia impossível Estou aqui Aquilo que emana lá da cruz Aquilo que emana lá da cruz Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus mudou minha sorte Sou um milagre e estou aqui Mas Jesus mudou minha sorte Sou um milagre e estou a mim